Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal E cá estou aqui em live de Marilene Só que dessa vez eu vim gravar HD Survival HD Survival HD Survival, é isso aí galera E galera, caso vocês gostem muito disso daqui Faz o seguinte, deixa aquele gostei boladão E se prepara que vai sair uma sequência de vídeos no meu canal e no canal de Marilene Fenomenal, então vai lá, já se inscreva no canal de Marilene E fica esperando, pois o negócio é firmeza Então vamos lá, 10 mil gostei nesse vídeo E vamos começar o jogo, pois o negócio é frenético Tá pronto? Tô Vai mano, cabeça esposa, na cabeça, mira na cabeça Joga granada, botijão Vai Tem espada nas costas, pega ela, pega ela Isso galera Vai lá, vai Pega a carne Joga lá também Vai, vai todo mundo pra lá Vai Vai lá, vai Boa garoto, wave 2 Desculpa, moleque Eu passei pra cá Oi, você vai tirando aquele bicho grandão lá Não sei, nunca tirei lá Não esquece a carne, a carne é o poder Vai pra lá Tem granada também Tá suando, mano, já tá respirando Não tá respirando é nada Onde tá granada? Aê garoto Aê garoto, tá lá Boa Joga a carne Vou pra lá Vou pra lá Vou pra lá Aê garoto, vou pra lá Ai, dá um passo pra trás Dá um passo pra trás Vem com o pai, moleque Não, já passou de wave? Já Ô, louco É nóis Olha a mão no pó Eu sou o mechon Passi pra cá, pra cá Eu sou o mechon Eu sou o mechon Eu tô ouvindo você passando assim É, mas vai tentar de mechon Olha que fácil Queria ver de pistolinha Eu só jogo de pistolinha Carrega Olha pra arma Olha pra arma Ih, quase padeceu Nossa, o negócio é muito ligeiro, mano Joga, joga na ponta, mano Olha, vacilou, vacilou Vai morrer, vai morrer, vai morrer Olha, você está bem, mano? É a idade, né? Quase 30, né? Tô cansado, família Quer parar? Não, vamos lá Mais um Eu quero trocar de resolve Esse aqui O do lado É um em cada mão, ó Leva a tua mão Mano, que chave Aí você pode continuar pegando a... Deixa em três aí, papo Maracão Sou o Toby Hyde? Ai, vai pra lá Sai, gordinho Mas não gostei de se resolve, não Tem que acertar na cabeça Uma granada Atira no botijão Isso, Lu Atira no botijão Atira no botijão Pode ser muito ruim Como é que é, mãozinha? Já cansou? Vai parar? Ih, galera Tô cansado, família Deixa eu saber isso Coloquei na 10 Oh, louco, tio Colocou na 10? Ixi Não, você jogou Você jogou Nossa senhora Eu não consegui na 10 Mano, é muito Sai daqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá quente aqui, Mariana Nossa senhora Então, galera Se você gostou desse vídeo Não se esqueça De comentar aqui embaixo Explore que gostei desse vídeo E volta aqui Casa de Marilene Marilene Muito obrigado Pela oportunidade Dessa experiência Do HDZ Vibes E tamo junto, família Caso eu tenha deixado gostei Deixa que ele gostei Se inscrever no canal de Marilene Como eu falei Vai sair uma sequência De vídeos absurda Então, um beijo